Ela quebrou a voz, quebra copo na pia Vou pensar no sofá, machuco o beijinho, a turpa ainda é minha Ela adora as minhas mães, manchas minhas camisas Tá tendendo de olhar quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro Pra fazer isso pra todo mundo querer crescer o mundo Tá doido que amor, fazer propaganda de você Isso não é menos de perder amor É um pavor, é um pavor Tá doido que amor, fazer propaganda de você Isso não é vergonha de perder amor É um pavor, é minha coisa mesmo E a água, amor Beleza pessoal, além de cerveja em lata tem refrigerante também Viu pessoal, tem água, tá Quem quiser uma caipirinha de velho barreiro tem também Beleza? Já faltou uma caipirinha de velho barreiro pra mim Vai preparando uma lá Quem vai pagar eu não sei Vai preparando uma aí Põe na conta Eu tô falando sério Eu tô falando sério Faz uma caipirinha de velho barreiro pro Cesar Marques aí com bastante cheiro Vai ser com vodka também, qualquer coisa nesse sentido aí Alguma coisa que tenha álcool misturado Pô vai pensar que eu sou cachaceiro Jamais Peguei na sua cadeira, você disse que ficou louca Falei no outro dia, eu vou deixar a sua boca Você disse que eu pra mim, disse que eu estou acompanhada E o cara do seu lado, eu não sei entender nada Era ele virar e você me olhar pra gente combinar Fosse lá disfarçado com esse sapato gostoso de me olhar Vai no banheiro pra gente se beijar Tem lá no escurinho pra ninguém se confiar Cara de santa mais tão ligado É hoje que eu te pego e você não me escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Tem lá no escurinho pra ninguém se confiar Cara de santa mais tão ligado não É hoje que eu te pego e você não me escapa não Se eu te pego Se eu te beijo Se eu te pego Se eu te pego Se eu te beijo Se eu te pego Alô Henrique, em companhia limitada Obrigado a dois dias Esse é o nosso olhete do cabeça A sua sucessão Eu vou te ver mais Eu acho que eu tô na igreja Bebendo seu cabelo Você diz que ficou louca Falendo o omitinho Eu vou mexer Com a boca Você me escorra Eu disse que estou acompanhada E o cara do seu lado Olhando sem entender nada Era ele virar e você me olhar Pra gente combinar Fosse lá disfarçado com esse sapato gostoso de me olhar Vai no banheiro pra gente se beijar Tem ano escurinho pra me escorriar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não me escapa não Pra gente se beijar Tem ano escurinho pra me escorriar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não me escapa não Tem ano escurinho pra me escorriar É hoje que eu te pego e você não me escapa não Se eu te pego e você não me escapa não Eu te pego e 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 você não me escapa não Segunda-feira toma com uma caminhada Bate para o destino pra cantar no DVD Eu tava comentando de fazer o regime lá no meu Facebook E daí um monte de gente fala César, tem o tal do funcional Você não quer fazer funcional? Olha, funcional, na minha época A gente era uma enxada e um enxadão lá no... Aquilo era funcional Arrancar mais de 300 alqueiras de colunhão no enxadão Aquilo era funcional Não, mas eu vou estar mais emagrecido A perder uns 10 quilinhos, né? O Toninho tá tudo conforme Não sei nada, né, Toninho? Não, não é nada, não Toninho também A vitória da vitória vai estar lá presente no meu DVD E aí, pessoal São alguns dos colaboradores, né? Cada um vai ajudar com o que tem, com o que pode Mas pra fazer aquela parte dessa festa, né? Então eu tô contando com meus amigos empresários de Jornal da Sul O Toninho é um deles, né? Um empresário também que tá aí que tem a vidraçaria Faz serviço pra todo o Vale do Ibai, né, Toninho? Todo o Vale do Ibai, graças a Deus, né? Começou devagarinho, devagarinho E hoje o país já está exprimindo a sua vidraçaria E com certeza ainda... 13? 15 anos? 13? 13 anos já, hein? Tem que comemorar esse trem, hein? Não, enfim De churrasqueiras Mês que vem nós comemoramos 13 anos da vidraçaria, então, né, Toninho? Prepara-se a carne e a cerveja Nossa senhora Ai, ai, ai Bom demais Se eu tô foda de forma, o tatu tá... Passando lá no barranco da forma, né? Ai, ai, ai Vamos que, mano Para não Essa moda também o povo gosta, hein? Ó Vai, maestro! Eu tô linda que eu separei recentemente E paixão eu tô doente Será que o Senhor me entende? Fala aí! Vocêzinho tá reclamando Como ouvindo o meu som Mas enquanto ela não luta Eu tô comemorando Não! Bom, é ótimo! Eu comente o anuídeo, vou dar o circuito E vem a crescer O som do carro muda E a doente não é macia É, ô Conta a luta que eu vou pagar Mas enquanto ela não luta Sofrimento é mato Coração em relação É a luta que canta É a luta que canta Dá pra em casa gostar É a luta que canta Só aqui no Cabeça O que vocês encontram Muita música acertada E muito samba O que vocês encontram É a luta que canta É a luta que canta O que vocês encontram É a luta que canta E muito samba Muita música acertada É a luta que canta Será que o senhor me entende? Aqui não tem vizinho pra enclamar do som Só um copo é o rote menor, é o som de César Frank Eu vou continuar E afogando no alto O som do carro não dá Vamos dar conta que eu vou pagar Mas enquanto ela não votar Robson e Diego já se encontram aí também Dupla revelação de Jandar do Estúdio Mas daqui a pouquinho Se apresentará os Tenta Samba Depois Robson e Diego Até as 20 horas O Tatu falou que aguenta feijoada até as 20 horas Desse domingo 9 de junho de 2019 Lanchonete do Cabeça Antiga Lisbordega Aqui no Trevo da BR 369376 Jandar do Sul Hélcio Lanchonete do Sul